E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui trazendo a parte 3 da nossa série aqui da Marvel, os Vingadores. Primeiramente pessoal, peço pra vocês aí deixarem seu like aqui pra ajudar aqui na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal, você que não é inscrito aí. E nesse vídeo aqui vamos procurar aqui a base da resistência. Eu vou deixar aqui embaixo pessoal, na descrição ou nos comentários, o link com a playlist ali da parte 1 e a parte 2, o pessoal que não viu ainda. Vai tá lá, então vamos continuar nosso joguinho aqui. Todas as teorias da conspiração online apontam pra esse cânion como a base da resistência. E eles são a minha única chance. Pelo menos agora eu sei que alguém esteve aqui. Tá de sacanagem, eu socando as árvores aqui pra quebrar e era só passar por dentro. Ah, meu jogo Troll, jogo Troll. Ah, é bem a minha cara mesmo sair pelo país atrás de rumores. É, mas tudo que eu tenho são os rumores. A I.M. tá aqui também. E os carinhas já estão aqui, aqueles dronezinhos chatos. Até que enfim, uma coisa que não é feita de pedra. Isso é bom ou ruim? Será que vai ter mesmo a Capitã Marvel aqui no joguinho? O Capitão América fala dela no começo. Que isso aqui é a parte LB pra... Tá bom, encontraram a gente. Tenta a gente dar uma sacode neles. Ah, eu te peguei! Esses aqui é de boa matar chatinho e esses drones que ficam aqui se matacando. Cadê? Destruir essas coisas logo. Eliminar os voadores. O que aconteceu aqui? Alô? Talvez tenham fugido antes. Não. Alguns devem ter escapado. Eles devem estar aqui em algum lugar. Tem que prestar bastante atenção aqui, porque senão eu deixo passar alguma coisinha. Vai, vai, vai. Não! Não, não, meu. Eu apertei duas vezes. Tentei corrigir a vez que eu apertei errado, apertei de novo. Não, 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 não. Que morte besta, meu. Pronto, voltou aqui, ó. Agora só uma vez. Aí, ó. Tranquilidade. Aquela hora eu fui empobado ali. Calma. Aí. com essa mania de apertar duas vezes pra pular que me ferra. Eu só preciso de um lugar alto pra ver onde eu tô. Então bora subir. Não fica brava, Boo. Eu só tô dando uma esticada nas... pernas. Ah! Agora sim. Corre, 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 corre. Tá caindo. Corre, 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 pula. Não! Não, não, não. Quando eu pulo, pulo antes da hora. Caraca, meu. A sua morte besta. Agora eu vou tentar ir até o finalzinho ali, depois pular. Eu pulei aqui bem antes da hora, por isso que eu não chego no final. Não apareceu nem a opção pra apertar... O botão de novo pra esticar o braço. Vamos até o finalzinho, até o finalzinho, até o finalzinho. Aí. Vai, 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 vai. Boa! Eu não acredito que eu fiz isso. Meus pais iam surtar se me vissem aqui. Até eu já tô surtando. Boa pergunta. Quem que é a mãe da Kamala? No jogo aqui só apareceu o pai dela. Eu não acredito. Olha, a vizinha da SHIELD. Eu achei eles. O porta-aviões da SHIELD. Eu não acredito. Eu achei eles. Será que a resistência vai estar lá ou ela só veio aqui a tua? Arrasi! 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 Será que é por aqui ou ali por cima? Acho que é por aqui mesmo Bora Ah, não apareceu nem a opção, não Voltando aqui, tentando de novo Tá difícil, hein? Cada morte idiota, meu Acho que é por aqui mesmo Porque ali por cima não dá Aqui na frente é meio quebradinho Não tem fundo, então tem que ser por aqui mesmo Tipo na pedra lá, chegar no finalzinho e pular Vai, vai, vai Aê, agora apareceu a opção Calma Vamos, 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 vamos Pega impulso Boa, quase que eu morri na sequência de passeio Deu um pulo tudo errado Aê, pelo menos ficamos vivos Aê, chegamos aqui no porta-aviões da Shield Deixa eu abrir isso aqui, ver o que tem de bom Achei que eles iam ter uns guardas ou alguma coisa do tipo Veio a torre, hein, Kamala A resistência não vai estar aqui, não É, tem que dar uma olhadinha bem Minuciosa aqui Porque pode ter alguns itens pra gente pegar Alguns itens pra gente pegar Deixa eu ver aqui Luzes Tem alguém em casa Não, tem que puxar É, eu tentando quebrar aqui Mas tinha que puxar Tá tipo aquela árvore do caminho Ups Pra baixo fica a sala do reator Pra cima deve ser o caminho certo Ah, caramba, eu devo estar perto Cuidado, hein Da última vez que ela levantou uma portinha assim Um lugarzinho pra sair Tomou um choque lá no pescoço Foi pega Só faltaria se ferrar de novo Cadê? Foi, foi, foi Tá, dessa vez ela não se ferrou não Ai, meu Deus É a cabine de comando É a felicidade da menina Bora continuar aqui Vamos pegar os É o que, quadrinhos? Para de socar, meu É isso Essa é a sede da resistência Tem alguém dormindo aqui Mas há quanto tempo Os drones lá fora Estão assustando as pessoas? Se tiver mesmo Quem será que está escondido aí? É, dos Vingadores Pode ser eu O Bruce O Homem de Ferro Ou a Viúva Duvido muito que o Thor Seja escondido aqui Acho que nem ferrando Mas a minha aposta É no Homem de Ferro Ou no No Bruce Bora continuar aqui Vamos fuçar aqui Para ver se a gente Encontrar mais alguma coisa Antes de ir para Para o lugar certo Ver se não tem Nenhum itemzinho Perdido aqui para a gente Alguma coisinha legal Alô? Talvez eles tenham Se escondido nos alojamentos E ficaram trancados de fora Por causa da falta de energia Ah, tinha esquecido Também tem o comandante Aí lá O Fury É, pode ser Ele que está aqui Escondido também Talvez tenha um disjuntor aqui Ou alguma coisa Que eu possa chamar Dá aquela fuçadinha aqui Para ver se encontra algum item Tem alguma caixinha E se eu achar um jeito De religar a energia É o que? Tipo, dá um soco Só que ela vai puxar É Não, não, não Tira esse barulho aí Os carinha estão invadindo aqui Alguma outra coisa Assustou o pessoal, então Parece que essa coisa velha Está caindo aos pedaços O que que é isso? Nossa Isso é o que eu estou pensando? Eita O escudo do capitão Vai falar o que? O capitão está vivo aqui Não tem como Ele tinha explodido lá Como isso ainda está aqui Agora o que? O escudo é nosso Ganhamos o item novo Você estava certo, Gabi O teu regém Era poderoso mesmo Quem está aí? Corre, menina Corre, menina Eita Agora tem que correr Corre, corre, corre Corre, corre Tá tipo a Nath Lá no filme dos Vingadores Um Hulk correndo atrás dela Pula Eita Não, não, não Que mania maldita De pular duas vezes Vai, 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 vai Vai Doutor Vênia, eu sei que você está aí Acorda, por favor, vai Escudo Doutor Vêder Olé Bora, 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 bora Vai, vai, vai Eu tô vendo, será que eu vou lá de conversar? Olha, eu preciso da sua ajuda, Saber É, espera ele pra conversar mesmo Não, 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 o que tá fazendo? O que tá fazendo? Não, só deixa ele sair Pra que deu esse soquinho, Lúcio? Agora eu tô morrendo, Camargo Molhou as calças, molhou as calças Que isso, o que roubou o nosso escudo, devolve, meu irmão Encontrou a resistência, fica aí agora Ah, mano, quando a gente encontra um item legal, é roubado O que é isso daqui? Olha, tem árvore de habilidades Vou colocar esse daqui que tá brilhando mesmo Por isso que a resistência abandonou esse lugar Só tem mais uma chuva pra que... Acho que ninguém vai perceber Tem que ter chance de subir de volta pro Convés O Hulk já devia ter se transformado de volta no Dr. Banner Vou ter que me ver o que é isso Tá bom, bora, bora, bora Não tem problema apertar um botão vermelho, né? Onde que tá? Aqui Se o Hulk me ouvir, eu tô ferrado Nossa, esse era o hangar Quase lá É, ali em cima mesmo que a gente tem que ir Mas antes deixa eu dar aquela olhadinha aqui Pra ver se não tem nenhum item perdido, alguma coisa Não tem nenhum item perdido, né? Tem mais umas caixinhas aqui Vamos quebrar logo Ali na frente também tem Acho que acabou as daqui Olha, tinha um caminho aqui pra baixo Sorte que eu encontrei Senão já ia sobrar item pra trás Já ia ficar alguns itens aqui Vamos pegar esse aqui também Apertar botões Vamos mover plataformas Tá Continue a subir, continue a subir Pula, 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 pula Tá, não funciona Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que isso Olha, tem itens pra equipar nela Tá bom Tá bom Vamos equipar aqui os itens que a gente pegou Pulseirinha Tá, visualmente não mudou em nada Tá, equipa logo Tá bom Depois a gente dá uma olhadinha certinha nisso Isso Achei a alavanca daquela caixa de energia E voilá Agora o botão tem energia E eu vou poder sair daqui Que isso aqui rodando Hum, uma arma, velha Pronto, agora aqui funciona É só bater Já estamos ali praticamente no final Estamos quase na parte de cima Aquela é a minha saída Não tem nenhum sinal da resistência O Hulk deve ter assustado eles Melhor achar um jeito de sair daqui O que é que eu vou fazer com essa gravação agora? Robozinhos chatos Que a gente controlou a gente Não Ah, tinha que usar caixinha pra explodir Beleza Vai morrer sem caixinha mesmo Desvia a camada Que bizarro Depois naquela árvore de skills dela lá Depois dá uma olhada certinha Pra ver o que tem de melhor Porque só esse soquinho aqui Não tá muito bom não Tá, sequência com triângulo Comprar uma sequenciazinha com quadrado aqui Com X pra ver Alguma coisinha melhor Toma especial Eu mandei errado Só de ficar em área Que maravilha Ah! Tem que quebrar a defesa dele, atacar, quer desviar mesmo, BLS, é isso, ah, precisou nem segurar triângulo pra quebrar a defesa dele, eu confundo bastante aqui quando eu falo do Playstation com o Xbox. Ah, drogou um item dele, mas foi lá pra baixo, isso é sacanagem, eu tenho que sair desse troço. Caraca, toda vez que essa menina tá subindo ela é pega nenhuma. Pega a menina formiga, cresceu, meu, ah, agora tá gigante, toma, vem, vem, vem. Ah, droga! Ah! Ah! Pega o sal, arca a mala! Ah! 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 Caraca, são muitos chatos! Toma! Não quebra esse escudo, tá? É muito! Estamos morrendo, estamos morrendo! Toma, especial! Ainda sobrou esses... Resistência! Boa! Ainda sobrou esse escudo! Ele não dá pra gente! Boa! Eu vou agora não! E a boa! E a boa! E a boa! E a boa! Ae! Gigante de novo! Coisa que a gente traz do nosso escudo, né? Eu tomei o... Eita! Ela tá ficando tonta! Não vomita! Ei! O que tá fazendo? É! Ela desmaiou! Olha! Ele voltou ao normal! Tá tudo bem! Eu só quero ter certeza que você não vai morrer! Ok! Ok! Você não pode sair por aí colhendo o sangue das pessoas! Eu sei! Eu sei! Em circunstâncias normais, não! Mas... Essas circunstâncias não são normais! Ah, caramba! Doutor Benner! Ahn... Não... Autoestrada 9! A 9 fica uns 30 km da 90! Se você pegar a 90, tem um ponto de ônibus! Aí provavelmente é só... Desculpa! Do que você tá falando? Eu passei... Tempo demais! Sendo... O... O grandão! Então... Faz quanto tempo que você tá aqui? Ahn... Alguns... Anos! Alguns anos, pô! Isso é incrível! É! Já me disseram isso! É por isso? Que os robôs da IEM perseguiram uma criança no deserto? Não, exatamente! Ahn... Eu meio... Que... Roubei um negócio... Do servidor da IEM Ahn... O quê? Por quê? Por quê? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tá? É melhor você ver com seus próprios olhos Mel Thornton... É... Por quê... Você tá desligando os protocolos de segurança? Ele... Acabou de... Não é... Não é? Foi o que eu pensei... Ele foi lá e trancou o Cap na sala do reator e aí tentou sequestrar o Quimera Você se precipita um pouquinho aí A gente sabe que o reator tinha problemas, mas será que o Cap pediu pra ele desligar os protocolos de segurança e trancar as portas? A gente já ouviu o depoimento do dia há milhares de vezes O Thornton e a Monica estavam na cabine de comando na hora da explosão E foi por isso que eles sobreviveram Mas isso prova Que o Thornton tava bem longe da cabine de comando na hora da explosão Isso prova que ele mentiu E... Cadê o resto? Eu fui pega As imagens foram corrompidas Tá... Se liga E se armaram pra cima dos Avengers? Pensa Thornton A Yemi Essa tal de cura Eu... As coisas não batem Alguma coisa tá errada Eu tô sentindo Você não sente? E eu achando que seria só uma intrometida qualquer que queria roubar o escudo do Cap Hum... Então... Tava pensando Será que o Sr. Stark não ajudaria a gente? Tipo, um mainframe foi feito com a tecnologia dele Se tem alguém que pode ajudar a gente, é ele É... Tem um ponto de ônibus Na autoestrada 9 Você vai seguir direto pra oeste E aí vai encontrar uns amigos meus que vão poder te ajudar A Maria é legal, disse que fui eu que te mandei E mostra pra ela isso tudo aí Mas você viu o vídeo? Você não viu que tem alguma coisa errada? Foi mal... Eu não posso te ajudar Eu queria ajudar, mas não posso Mas você é o Dr. Bruce Banner Uma das mentes mais brilhantes da nossa época Mente brilhante? Olha pra você Olha o que a gente fez Você não faz ideia do perigo O Tarleton chama a gente como eu de inumanos Diz que somos doentes Violentos E até loucos Diz que essa doença vai acabar matando a gente Eu não acredito nisso Vou ter que encontrar o Sr. Stark sozinha Espera! Sou a... Precisa de carona Jura? Comenceu ele a levar ela O bonequinho ali do rosto Aquele momento lá que não tem assunto Cara de paisagem Cara de paisagem Menininha chata, cara I don't care Ah, mano, essa mina é muito chata E ainda faz barulhinho de propósito ali O Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram Se alguém sabe onde o Tony tá, é... É o Jarvis Essa trilha deve levar... Ah, então é o Jarvis mesmo Tá fazendo a dúvida se era o Jarvis ou a sexta-feira O dia tá ótimo pra uma caminhada É... Esse é o espírito Tá usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Tô Ele é praticamente invisível Por que você voltou pro Quimera? É... Bom... Eu não voltei Ele voltou Então... Ele espantou a resistência? Sinceramente Eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala O Grandão encontrou uns agentes da SHIELD Mas depois disso... Nada Ah... Entendi Então basicamente é isso daí, pessoal Vamos terminar aqui nossa parte 3 da série aqui dos Vingadores Então eu peço pra vocês aí aquela ajuda Deixando o seu like aqui pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscrevendo no canal, você que não é inscrito aí Então basicamente é isso daí, pessoal Brigadão Valeu Até o próximo vídeo que vai vir aí E FALOWS